Vai continuar tirando? Olha, fica sabendo que eu nunca tirei nada de ninguém e não seria agora que... Você vai continuar tirando fotos! Ah! Bom, filhinha, sim, eu gostaria muito, mas eu não sei, não sei. Parece que sempre que quero trabalhar honradamente, se atravessa alguém no meu caminho. E daí sempre que... Mas tinha que ser o Chaves mesmo! Toma! E eu vou te avisar uma coisa, se dessa vez você quebrou minha câmera... Ih, eu acho que quebrou. Você vai ter que pagar, viu? Eu não tive culpa, não fiz isso propositamente. Acontece que o senhor pediu pra eu mostrar se consegui equilibrar a vassoura e eu vinha andando assim, quando eu estava andando com a vassoura... Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Se pedi que os consertasse, foi pra fazer um ato de caridade. Mas vou pensar em outra maneira. Ah, por exemplo, me perdoando todos os aluguéis atrasados. Nem sonhando. É que... É que afinal o senhor tem um montão de barriga, senhor dinheiro... O quê? Digo, tem um montão de dinheiro, senhor barriga... Não, eu não sei, eu tenho apenas para encher o estômago. Não, e pra isso é necessário um montão de dinheiro, não é? Digo... O quê? Quer me dizer alguma coisa? Não, o que é isso? Eu vim até aqui somente pra poder admirar sua linda cara. Tô pensando como o professor Girapales vai ficar furioso quando souber.